Mas aí como o João Paulo pediu pra sair, então mudaram a alteração. E lá vem o Toró! Thiago Volpi ficou caído lá na área. O Toró vem pra cima da marcação, abriu espaço, vem a batida! O Toró chegou arrepiando no jogo, hein? Primeira intervenção dele, pegou lá na intermediária. E como um Toró pra cima da defesa, fez um temporal solto. Uma paulada de direita. Quase, quase que ele está fazendo gol.